Música 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 Se, eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei Se, eu pensei, eu pensei, eu pensei, eu pensei Se, eu pensei, eu pensei Se, eu pensei, eu pensei, eu pensei Se, 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 eu pensei Se, eu pensei, eu pensei Se, 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 eu penso 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 I dag Constitucional Vada 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 Um Vada E aí Eu sou eu que me abençam Como tatueração Iã Ormã E dragão Abre e bens Sol, fã, e Tron, hope e Criança É Eu sou eu que Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu eu Três de dedo Frögen, falo Vamos dançar o que a gente se lutar Andes que se aneram Jens do! Yes! Obrigado! 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 A guitarra! A guitarra! A guitarra! O que você quer fazer? Eu quero fazer um jogador! A guitarra! A guitarra! Não, não precisa. A guitarra! Não, não precisa. A guitarra! A guitarra! Ele está no fundo! A guitarra! A guitarra! Lá na, Roland Sinemar! A guitarra! A guitarra! A guitarra! A guitarra! A guitarra! A guitarra! Tchau, tchau 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 e eles dizem que eles são grandes de anos. Sim, e os skinjapos tem eles. Quando eu cresci na 70-tada, eu estava muito no com o que eu tinha para pôder. Não ia chegar em frente. ou não sei o que é, eu não sei. Mas era um puxh. Então era um puxh. Ou um crescent, um syndap. Então era um poikão em njutonga que estava lá. E eles estavam escutando para os outros. De eram 13, 14, 15 anos. E então, o que você tem uma puxh? Eu tenho um puxh. O syndap. E então um filho que não estava com. Ele estava com 5 ou 6 metros, para um lyxstolpe. Então ele perguntou, o que é o meu puxh da? Ele é Nordstierna. Ele é um jével. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Você ouviu de uma mulher que chegou depois da escola? Ela estava indo para o mamãe. E disse, mas mamãe, nós temos um novo buschauffão. E ele não trodou que eu era uma mulher. Ele disse, mas eu disse, mas eu disse, mas eu disse, eu disse, que eu vou mostrar para o flêter. Mas eu disse, mas eu disse, 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 eu falava sobre o Vesterdala, eu estava no fest, eu estava na un contributed, eu conheci memória, que foi um cã Bucka, que tem uma mulher que houve esperta, E o que ele chamou de Bertha. E ele sobrou com a vermeladinha. E ele achou muito bom. Porque a vermeladinha tinha sempre um pouco de brãnmel. E ele achou que não Bertha era muito bom. Então quando eles fizeram a vermeladinha, ele achou que ele gostou de mais. E ele achou que ele gostou de uma lada. E ele achou que ele achou. E ele achou de Bertha. E ele achou que ele achou. E ele achou que ele achou. Iourou algumas rúses. E ele achou que o meu grandeawa é. Realmente ele entrou bem completely. Também era difícil. Quando ele chegaram Simpson não, estava ali muito da caraça. Ele achou que elepmueva… Já não foi mais tão tão estranho como ein personens. Mas ele voltou somewhere along com a hook 3. A gula de calcadinha. Para melhorar, spending coded em carnação da lâmpada a tromba. Ele pensava que esteja só rapada agora Got helfen Oak. Então, ele começou a ropar um pouco. Bertha, Bertha! Eu tenho ramado em ônibus! Eu tenho ramado em ônibus! E ela estava tão cansado, então eu vou abrir o fone. Eu tenho ramado em ônibus, então eu vou te fazer isso. Eu queria falar sobre o qual eu estava no lugar. A verão em ônibus! A verão em ônibus! Olá, nós enviamos para o polis do nosso bar. Nós vamos ter um um pouco de sensação sobre o título. A verão em ônibus! A verão em ônibus, como um 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 dois-mães em ônibus! E um um dois-mães em ônibus! Um dois-mães em ônibus, dizem! Um dois-mães em ônibus! Um dois-mães em ônibus! Um dois-mães em ônibus! Ah, é bem não o plato! Um impotent latino! É um 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 e com um um de E Martin Dalin, para resta, É bem não o muito século. E quando a gente fala nascentagem, O que é Silvia Stövlar? Eu já ligo e questionado, É um um dois-mães em ônibus! Rei, 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 rei. Rej, 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 norrman Ingen hjärna alls Rej, 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 laplisa Rej, rej, som inte fått nåt Rej, 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 på lätt länge Vad hon behöver är rej, rej, rej Ja, eu får öppna här, det var från polisen Det var ju roligt egentligen Ja, men man ska vara rolig, det är viktigt det Man ska le åt alltihop Man ska vara glad Ja, men man ska le åt alltihop Ja, precis, flina Smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds In the sky You get by If you smile Through your fear and sorrow Smile in the sky Maybe tomorrow Maybe tomorrow You see the sun come shining through For you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Hide every trace of sadness Smile That's the time You must keep on trying Smile was the use of crying You see that life is still a while You see that life is still a while If you just smile Smile Yeah, music Tips för dig som är låglönig tjej Sy en väska av dina gamla jeans Billigt och praktiskt Stop Obrigado.